Astronauta de Nova Iorque Astronauta de Nova Iorque Astronauta de Nova Iorque Per potergli applicarmi Troppo Lontani Per potergli capire I sogni nei cassetti incendiati Caso com serratura sbagliada Pensava como cine e indagina Se o seu sonho esbollido, se o seu sonho esbollido, se o seu sonho esbollido, se o seu sonho esbollido O que é o seu sonho esbollido, se o seu sonho esbollido, se o seu sonho esbollido Melanada How pleased the last day wein' The freedom of deep mousse here I question myself why O que é isso? 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 O que é isso?